Graças aos bons índices da pandemia em Poços nesse mês de outubro, nessa semana o Comitê Extraordinário Covid-19 liberou todas as atividades na cidade sem limitação de público ou horário de funcionamento. Apenas o uso de máscara é obrigatório e é preciso ter cuidado também com a higienização das mãos e manter distanciamento quando for possível. Mas a grande aliada da população é mesmo a vacinação. Poços de Caldas está desde o dia 6 de outubro sem registrar morte de morador da cidade pela Covid-19. Até 21 de outubro houve 504 mortes de moradores de Poços. Também morreram 287 pessoas de outras cidades que estavam internadas aqui. Os dados do momento são positivos. Houve redução dos números de mortes, de casos, de internação e de isolamento devido à doença. Nós tínhamos 100% dos leitos de UTI ocupados, hoje nós temos 2, 3 só. Nós tínhamos uma transmissão muito grande com centenas de pacientes sendo contaminados todos os dias. Nós tínhamos pacientes nas suas casas, nessa quarentena. Nós tínhamos o hospital de campanha atendendo 300, 400 pacientes por dia. Isso tudo mudou hoje. Hoje nós não temos praticamente ninguém mais no hospital de campanha. E o número de pacientes positivos ficou reduzido quase a zero nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Então, isso dá para nós o conforto de que a pandemia está em uma situação mais sob controle. E a gente vê também a vacinação andando a todo vapor. Nós já caminhamos muito aqui na vacinação. A pacientes plenamente vacinados, nós já estamos chegando a quase 60% da nossa população. Então, esse é um número extremamente considerável. E isso também explica a situação mais tranquila em relação à pandemia que nós estamos vivendo hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.